Vamos tirar o pé! Bombas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas tristeiras da alegria, o que explodia era o amor Nas tristeiras da alegria, o que explodia era o amor Famílias plantas de agulhas, brilham as estrelas de São João Babados, choques, enxachados, segura as pontas do meu coração Bombas da guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas tristeiras da alegria, o que explodia era o amor Nas tristeiras da alegria, o que explodia era o amor A dia que eu quero que me esquentava, a vida inteira, essa noite Sempre a primeira, festa do interior A dia que eu quero que me esquentava, a vida inteira, essa noite Sempre a primeira, festa do interior Gente! Beijo, gente! Obrigada, galera linda! Obrigada, amores, que queridos! Obrigada, amores!